É, meus amigos, é isso que vocês viram no título. Hoje a gente vai estar comprando 10 contas das contas mais baratas de Bloxfruits, que custam apenas 60 a 65 centavos, e a gente vai estar vendo o que vai vir nessas 10 contas. E melhor, nesse vídeo, tá? Durante esse vídeo, vai ter basicamente algumas dessas contas aí durante o vídeo, né? O login e a senha dela. E você que pegar, é só você pegar e adicionar seu e-mail, trocar a senha e a conta vai ser sua, tá? E galera, eu vou falar mais pra vocês. Se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, eu vou estar trazendo uma parte 2, só que com contas melhores e contas mais caras, que vão ter mais coisas. Mas bom, claramente, antes de começarmos a testar essas 10 contas que eu vou estar comprando, vão ser entre 9 e 10 contas, tá, rapaziada? Durante o vídeo, vai ter algumas contas escondidas, com o login e sem. Então, quem encontrar, comenta aqui embaixo e me diz qual conta você conseguiu pegar. E claro, se vocês quiserem outro vídeo como esse, testando outras contas, deixa bastante like, que eu vou estar trazendo pra vocês aí mais vídeos dessa forma. E vamos lá, antes de tudo, eu quero gerar uma fruta aqui no onze olhos, com minha conta principal, pra ver o que a gente vai pegar. Me desejo em sorte, vai que a gente pega o que preste, hein, cara? Toma, pegamos aqui uma Sandy, tá ótimo, cara. Melhor do que nada, acho que eu devo ter o máximo dela, provavelmente é, imaginei. Bom, hoje apresento pra vocês o site da Blox Harbor. E se vocês estão pensando em ter uma continha com frutas permanentes e Game Pass, vocês estão no vídeo certo. Porque esse site, além de ser confiado e já ter mais de mil vendas, vocês podem encontrar diversas opções de contas, como, por exemplo, contas com frutas mais Beli, contas com raças V4 no máximo, contas com combos pra PVP por um valor muito bom, como, por exemplo, essa, que tem level 2.550 garantido, tem também God Woman, CDK, Mochi V2, Sanguiniart e V4 Sky no máximo. E claro, pra você que pensa em começar aqui e jogar Blox, vocês podem estar comprando, por exemplo, uma conta com Buda Física, Dark Blade, 2x Maestria, 2x Drop, 2x Bone e Bacchus Apidus por apenas R$ 56,60, velho. Então sim, esse site tem muito a oferecer pra gente, cara. Então se você se interessou, não esquece de acessar. O link vai estar na descrição e também fixado nos comentários. Vai lá, faz a sua compra. Então eu vou estar dropando ela aqui no chão pra quem quiser pegar e ser feliz. Ué, mano, eu dropei a fruta e a fruta literalmente sumiu. Eu tô doido ou isso foi script? Hum, a mostradinha, esse garoto do script, viu? Vamos lá, eu vou estar entrando aqui na primeira conta das 9 contas. Eu falei que ia ser 10, mas na verdade eu consegui comprar 9, né? Mas tudo bem, né? 10 contas, vamos lá, rapaziada. Vou estar entrando aqui na primeira continha, que é essa conta aqui. Vocês não vão estar vendo a senha das contas, mas como eu falei, durante o percorrer do vídeo vai ter mais ou menos umas 5 contas escondidas. Ou todas, eu não sei. Mas se vocês encontrarem alguma, comenta aqui embaixo qual conta você pegou e o que tinha nessa conta. Vale lembrar que essas contas são contas level 1500 mais ou menos, tá ligado? É aleatório, ó. Funcionou, entramos aqui em uma conta. Pra ver, já abriu o BloxFoods aqui agora. Vou dar um play, mano. E vamos? Vamos lá, mano. Me desejem sorte. Espero que alguma dessas contas esteja algo bom. Não sei o que é que pode ter nelas. Se frutas... Não sei. Afinal, essas contas eu vou doar pra vocês. Então vai ter algumas delas aí durante o vídeo. Então não esquece de assistir o vídeo todo e deixar o like. E conferir se você tá inscrito, porque o YouTube anda desinscrevendo as pessoas que não deixam like. E etc. Então confere aí se você tá inscrito e se deixou o like. Vamos lá. Play aqui. Vamos ver agora que continha é essa. Maravilha. Tão entrando aqui no jogo. Eu não sei o que é que vai ter nessa conta. É a minha primeira conta que dá as 9 barra 10 contas, né? Mas provavelmente a gente vai entrar em 9 contas. Vamos lá. Aparentemente já deu pra perceber que são contas CA2, né? Então, mano, são contas baratas. Na verdade, elas não custam 60 centavos. É entre 65 e 70 centavos. Mas é muito barato, cara. Bom, level 1.501. Uma coisa que eu já gostei é que ela tem uma Dark consumida, né? Ela só não tá upada, mas tem uma Dark consumida. Legal. Temos aqui o Kung Fu Aquático, que é um estilo de luta aí... Se eu não me engano, esse aqui vocês pegam num CA1, tá ligado? E, mano, da hora, cara. Pelo menos tá masterizado. 4 milhões de Beli. Ah, mas Chigra, essas contas não tem nada. Não vão servir pra nada. Galera, na verdade, não é bem assim. Essas contas aqui, elas podem não ser muito fortes e não ter coisas muito boas, né? Ao que parece aqui, olhando pra essa primeira conta. Mas só dela ter 4 milhões de Beli já é alguma coisa. Isso aqui dá pra vocês girarem muitas frutas. Sem falar que por ela ser level baixo, né? 1.501, que não é tão baixo assim. O Gira não é tão caro. Então, isso aqui dá pra você ficar girando fruta diariamente e passando as frutas pra sua conta principal. Você entra com sua conta principal, entra com essa, gira a fruta lá cada 2 horas, dropa no chão e armazena na sua principal. Ou pode até mesmo doar essas frutas pra outras pessoas. Então, isso aí já é algo que dá pra fazer. Vamos lá. Eu quero conferir o que é que ela tem aqui no inventário. No inventário, a gente tem aqui uma Midnight Blade, Oli, Rengoku, Saber, tá? Dragon Tridente, Ácido Rifle, ó, beleza. O Swap Hat, o Arrow Helmet, alguns materiais e fruta não tem nenhuma, tá, rapaziada? Infelizmente, essa primeira continha veio pelada. Sem fruta nenhuma. Essa daqui, mano, literalmente os caras tiraram as frutas todas da conta pra depois colocá-la à venda. Aí não, cara, aí não. Vou tá entrando aqui na segunda conta agora, tá? Não reparem por tá com o fundo branco navegador. É por causa que essas contas são contas, aparentemente, que foram só criadas e upadas, tá? E vamos lá, já dei play aqui até na segunda continha. Tamo entrando aqui já com a segunda conta. Não sei o que é que ela vai ter pra gente, qual vai ser a surpresa. Bora lá, Second Sea também, né? Então acho que todas vão ser Second Sea, não sei, né? Bora ver. Level 1500 e olha, essa daqui já tá com a raça Minky. E aparentemente, não sei se é a V1 ou se é a V2, porque tá rapidinho, viu, cara? É, desde quando a Minky V1 deixa rápido assim desse jeito, deve ser V2. Não sei, tem haki? Tem haki. Observação? Nossa, cara, tá bom, mano. Pô, galerinha, da hora, mano. Vocês que conseguirem pegar alguma dessas contas que vai estar durante o vídeo, comenta aqui embaixo. E claro, mano, quero estar pedindo algo agora. Se você não me segue no Instagram, vai estar passando o Instagram aqui embaixo, a gente vai colocar. Me segue aí. Por lá, geralmente, eu posto coisas mais da minha vida, se vocês quiserem ficar mais por dentro. E quem sabe eu não... Mano, quem sabe eu não drogo algumas contas lá no story do Instagram, né? Então me segue lá, mano. Ó, Kong Fofo Aquático também, masterizado, né? Novamente. É... Estúdio de Luta, não. Light, né, cara? Que, pô, na minha opinião, já é melhor do que a Dark, tá ligado? Eu gosto muito da Light. Light, também tem um aqui, tudo mais bonitinho. Pô, da hora, mano. Só de ter a Min, que, ó, dinheiro, tá com 3 milhões e 900 mil. Parecido com a última conta, né? Bem parecido. É... Não tem nenhum vouzinho na Light aqui, né, cara? É uma gação, pô. Era pra ter, pelo menos, um vouzinho pra gente girar uma fruta aqui com ela. Cadê os NPCs dessa ilha? Será que tá com ponto em fruta? Deixa eu ver. Ponto em fruta... Ah, tá com ponto em estilo de luta. Aí é tropa, pô. Então toma. Mas dá pra finalizar. No cliquinho dá pra finalizar, hein? Ó, ó, a gente não toma... Ah, meu Deus. Tô usando aqui da observação. Verdade, eu sou logia. Tá, deixa eu ver os acessórios que tem. O Iron Helmet, o Swap Hat, o Midnight Blade, Rengoku, Saber e Asso do Rift. Olha! Essa aqui é uma Spider. Então quem pegar essa daqui já vai pegar uma frutinha lendária. Legal, hein, mano? Deveras interessantes aqui, pô. E, mano, esse bicho não é derrotado nunca, cara. Meu Deus, véi. Olha isso, mano. Só por não tá com ponto na fruta. Olha o Cão Sonub. Ah, ele desbloqueou o voo. Menos mal. Quero gerar uma frutinha. Partiu. E vamos lá. Ó, cheguei aqui no café. Vou tá girando uma fruta aqui. Belezinha, tá, rapaziada? Eu não vou fazer isso em todas as contas. Mas é como eu falei. O legal dessas contas é que você consegue ficar girando fruta meio que infinito, né? Enquanto tiver dinheiro. Então, isso você pode tá passando pras suas contas principais. Ou até pra outras. Fazer trade. Por aí vai, tá, rapaziada? Ó, pega um Zon Spike, tá? Beleza. Essa daqui realmente não conta. Que fruta mais um, hein, cara? Mas eu vou estocar. Pelo menos a gente fica com duas frutas armazenadas agora. E vamos pra terceira continha. Acabei de entrar aqui na terceira conta aleatória que a gente comprou aqui das nove continhas barra dez contas, né? E vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que é que tem aqui nessa bendita. Olha. Mano, é incrível. Todas as frutas só tem fruta logia, né? Porque eu acho que é mais fácil de upar. Então, todo mundo só usa fruta logia. E normalmente porque é mais fácil de upar com elas. Essa daqui tá de shark, né? Tá com icing. Legal. Bom combo. Tá aqui também com a Kung Fu Aquático. Dois milhões de Beli. Já não tem uns três milhões. Fruta no armazenamento dessa vez não tem. Mas a gente tem aqui a Midnight Blade, Rengoku, Saber, Saad. Os dois acessórioszinhos. Alguns materiais e é isso. Eu queria muito girar uma frutinha nessa. Acho que eu vou fazer isso. Outra coisa que eu notei é que as contas também tem o Soruna. Então, mano, as contas estão bem equipadinhas, velho. Muito legal isso, viu? E vamos lá, né? Agora é hora de testar o Kung. A gente tem uma habilidade boa. Aqui é a hora do... É a mobilidade do PV, rapaz, rapaz. Esquece, mano. Movimentação a milhão. Não chega nunca esse café. É longe, hein? Ai, café. Finalmente você chegou, meu mano. Vamos lá. Não, eu nem parei pra olhar o que tem na loja, cara. Vai aqui, né, mano? Olha. Beleza de fruta mítica nada lendária. Rapaz, a lojinha tá devagar, hein? Só tem uma goma ali, cara, na loja. Bora ver se os ioles abençoam a nós, então, com o girinho diariamente diário. Fruta do foguetinho, manito. Aí sim, rapaz. Aqui, agora essa conta ficou super mega blaster. Quem pegar essa daqui, ó, tá feita, hein? Maravilha. Estamos aqui na quarta conta, se não me falha a memória. Dessa vez temos Light de novo. Então, pô, muito bom. Um milhão e seiscentos mil de Beli. Estamos, dessa vez, com o estilo de luta do Sanji, né? O que já é diferente, se comparado com as outras. Acessórios. Temos aqui um Dark Fragment. Ó, da hora. Temos as três espadas lendárias aqui. Alguns acessórios e também alguns materiais. Mas também nada demais. De novo, com o ponto não em fruta. Então, eu vou resetar os pontos aqui. Vou colocar, sei lá, mil novecentos e noventa e nove em fruta. Vou colocar novecentos e noventa e nove em defesa. E o resto tudo aqui em soco. E agora, vamos lá. Eu vou estar finalizando o NPC pra gerar mais uma fruta. Olha, dessa vez o raqui tá imbuído quase no corpo todo. Ah, mano, vamos aproveitar que tá de light, cara. O voo ajuda muito. Sem dúvida é uma das melhores frutas pra tá upando no C1, tá, rapaziada? É. Pelo menos é o que eu acho, né? Cheguei, hein, rapaziada? Tem que tomar cuidado que os Balti Hunter aqui, rapaz. Tá tenso, hein, mano? Tá tenso, hein? Eita, é agora, hein, cara? Mano, eu só queria pegar uma fruta mítica nessas continhas. Pra deixar pra algum abençoado que tá assistindo o vídeo pegar essa continha, mano. Toma, mais um girinho de olhos. E olha, pegamos ela. Se não é a fruta da luz. A light, light inomi, rapaz. Beleza, já vou armazenar. Quem pegar essa continha aqui, com certeza, além de ter tudo isso, ainda vai ter uma light aqui de sobra, cara. Muito bom, tá? E bom, chegamos aqui na quinta conta. Dessa vez com Ice de novo. E também temos aqui o Kung Fu Aquático novamente. Ó, essa daqui já tá com bastante Beli, né? Se comparar das últimas duas. Deixa eu ver os itens. Tá, de novo, não temos fruta. E temos aqui a Midnight Blade, Saber e alguns itenzinhos. E é isso, cara. Meio que as contas tão seguindo um padrão. Ainda falta, acho que, quatro contas pra gente entrar. Então vamos pra próxima, porque essa daqui realmente tá devagar. Como eu falei, dessas contas que a gente entrou, a maioria delas vão estar nesse vídeo, tá, rapaziada? O editor vai colocar aí escondido em alguns cantos. Quem assistiu o vídeo direitinho, prestar atenção, deixar o like. Com certeza vai conseguir pegar uma conta aí e vai sair daqui desse vídeo mais feliz ainda. E bom, estamos aqui na nossa sexta conta, rapaziada. É, todas elas são CA2 mesmo, aparentemente, né? Não tem dúvidas. De novo, Ice aqui e Waiter Kung Fu, né? Que é o estilo de luta aqui dos homens peixe. Três milhões de Beli de novo. Ó, uma Smoke Fruit, cara. Tá bom. Teve alguma mudança aqui nas espadas, né? Será que a gente tem a Poli, Rengoku, Saber e Ace no Rifle? E, mano, outra coisa que eu tava pensando aqui. Você que assistiu esse vídeo e talvez pegou alguma conta e não vai servir pra você, você pode doar pra algum primo, alguma prima sua que joga. Ou alguém que gosta de jogar aí o Blocks Fruit e não tem conta. Ou pra alguém que perdeu a conta também, vai ser bem interessante. Eu só tô triste, cara, porque realmente não tem muitas coisas nas contas. Mas é o fato delas serem baratas, tá, rapaziada? É literalmente 60 centavos. Então, não tinha como ser contas muito, muito boas, né? A gente já sabia disso. E agora vamos pra sétima conta. Tá, estamos aqui na sétima conta, né? Se eu não estiver enganado. Dessa vez veio masculina a conta, legal. Olha, mano, essa tá bem falidinha, vou se comparar das outras. 530 mil. Ah, uma coisa que eu nem mencionei. Essas contas estão level 1.500. Então, se eu não me engano, já dá pra ir pro CA3, né, cara? É, dá pra ir pro CA3, só que tem que fazer um puzzlezinho. Vamos lá. Ó, Tadjais também, né? Legal. Estamos aqui com o estilo de luta do Sanji de novo. E, nossa! Dark... Nossa, mano! Não, 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 não. Não, você que assistiu até aqui não deixou o like, mano. Essa daqui é a principal que vai estar escondida em algum lugar do vídeo, cara. Level 1.500. 530 mil de Beli. Ice. Temos aqui também o Dark Step evoluído. Três espadas lendárias do CA... É, essa aqui é do CA2. CA1, CA1. Acidum Rifle, que é da fábrica. Dark Cut, mano. Um dos itens mais difíceis de pegar no Blocks Fruits. Dropável, cara. Meu Deus do céu. Dois acessórios aqui de boas, né? Um material do Dark Fragment e algumas coisinhas a mais aí, mano. E ainda tá de Sky. Ah, mano. Que continha legal essa, velho. Nossa, eu quero muito que alguém consiga pegar essa conta, velho. Da hora, da hora. Essa daqui eu curti. Aí tem um Haki, tem um Haki da Observação, mano. Massa, velho. Massa. Nossa, Dark Cut, que eu sofri pra pegar esse item na minha conta principal. E essa continha com esse item parece até mangação. Bom, estamos entrando aqui na oitava conta, tá, galera? Tirando essa, só tem mais uma conta pra gente entrar. Então foi aí basicamente nove continhas, né? Pra ser mais exato. Era pra ter sido dez, só que acabou que não deu pra pegar as dez. Mas vamos lá, não tem problema. Independente, né? Eu vou mencionar como dez nesse vídeo. E beleza, aqui a gente tem também o Itri Kong Fu. Temos o Ice. Temos três mil... O Ice. Temos a Ice, três milhões de Beli. Mesmo esquema das outras contas. De itens, dessa vez não temos nada muito demais, né? Temos aqui só essas duas espadas e uns acessórios bem ruins. Então essa daqui realmente tá, ó, bem devagar. Só tem bastante dinheiro. Então se você pegar alguma dessas contas com três milhões, pelo menos tu vai conseguir girar muita fruta, cara. É, mano, isso aí eu posso garantir pra vocês. Vai dar pra pegar fruta boa, fruta lendária, fruta mítica, a depender da sua sorte, tá entendendo? Mas que dá pra pegar, dá com essas contas aqui. Tranquilamente aí é só passar pra sua principal depois. Pra fechar, a gente vai tá entrando aqui agora na nossa última conta, galera. Bora ver se essa daqui vai vir algo que preste, hein? Bora lá, vou dar um play aqui agora de novo, hein? Mais uma conta diferente. Vamos ver o que essa vai ter pra gente. Eu fico muito animado em fazer esses vídeos porque é da hora você testar outras contas, mano. Ainda mais contra surpresas que podem vir várias coisas, tá? Eu quero muito fazer um outro vídeo como esse, mas pra isso eu preciso do apoio de vocês. Compartilha, deixa o like, que se não, galera, fica difícil. Mas, vamos lá. Olha, dessa vez spawnou um lugar um pouquinho melhor, né? Por assim dizer, cara. Vixe, vixe, vixe. Ah tá, achei que o cara ia vir atrás de mim. Dessa vez spawnou um lugar melhor, tá ligado? Mais suave. É, tá de light pelo que a gente tá vendo aqui, Kong Fu. 4 milhões de Beli. Eita, mano. Olha, essa já tem mais coisas. Temos aqui um bezerro e rifle, que é chatão de pegar. Temos aqui a Gol Mask. Temos aqui esses dois acessórios. Duas espadas lendárias, dinheiro e light, né? Então, pô, vamos aproveitar pra gerar fruta, já que a gente já tá aqui do lado do café. E vamos lá, velho. Que a sorte vem até mim, meus amiguitos. Vamos lá, ziolis. Já sabe, né? Eu quero aquela lendária de cria. Bora ver. Toma. Ah, mano. Essa daqui é lendária mesmo. Ainda não, mas vai se tornar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vale lembrar que durante o vídeo vai ter algumas contas aí perdidas e escondidas. E se você encontrar alguma, comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.